Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais reacts de filmes nacionais da cultura pop pra você. Eu vou fazer uma pergunta pra você, eu quero saber se você sabe responder. Entra e sai... Depois vomita. Vomita... Ah, entra e sai e depois vomita. Entra e sai e depois vomita. Você não sabe qual é a resposta? Eu não sei a resposta. Também não sei, porque há muito tempo que eu não entro e saio. Antiga aqui, ó. Qual o nome do ator de novelas que quando solta pum, faz eco? Eu não sei. Francisco Cuoco. É boa. Cuoco, Cuoco. Pode deixar ir embora. Vamos lá, Elvis Ventura. Vamos reagir a esse trailer que está todo mundo falando, né? Está todo mundo falando. Vamos saber por que está todo mundo falando desse trailer. Vai estrear dia 5 de setembro, né? 5 de setembro. Então está na pós-produção já. Ah, eles estão fazendo reshoots. Essas coisas. Esse Rodrigo Faro com o Silvio Santos está muito ruim, cara. Então, esse primeiro frame... Está muito ruim. A gente está nesse frame aí. Vocês estão vendo o frame que vocês estão vendo aí. Já dá para saber o que está acontecendo que a galera está zoando tanto, né? O Rodrigo Faro não está parecendo nada com o Silvio Santos. Você não acha que o Rodrigo é parecido com o Silvio, hein? Parece ou não parece? Não, foi uma péssima escolha. Péssima escolha. Quem escolheu o Rodrigo Faro para fazer o Silvio Santos não tem faro nenhum. Para ator. É, porque não é porque... Mas eu gosto do Rodrigo Faro. É, não é porque ele não seja um bom ator. Eu acho que ele é um bom ator. Ali, o Cravo e o Arrosa, eu acho que ele fez um belo trabalho. Tony, mas ele interpreta um cara bonito, alto e forte. É o que ele é, entendeu? O Silvio Santos não é isso, cara. O Silvio Santos é o maior comunicador do Brasil. Talvez um dos maiores do mundo, entendeu? E está muito longe, entendeu? Rodrigo Faro também é um apresentador, mas ele interpreta ele mesmo ali. Você tem que trazer um ator que consiga emular outras pessoas. Para mim, para interpretar o Silvio Santos, você tem que trazer um cara com talento. Do Gene Carey, por exemplo. Um cara que consegue imitar outras pessoas de maneira fantástica, entendeu? Se eu pudesse comandar o tempo. A voz, a voz. Já mostra que a voz tem nada a ver, pô. Olha. Eu não sei quem você é. Senta aí. Ouviu, patrão? Senor. Meu nome é Senor Abrabanel. Para aí, para aí. O Silvio Santos, o patrão. Para aí. É aí mesmo que eu queria que parasse. Realmente, está muito ruim a maquiagem. Agora, vendo o trailer... Está muito ruim, pô. Brasil, me ajuda, Brasil. Como é que você faz um negócio desse? Ele não merecia isso, Elvis, o Silvio Santos. Uma maquiagem dessa, cara. O roteiro, a gente não sabe como é que vai ser o roteiro. Mas já deu para perceber por quê. E você viu as tomadas de câmera. Parece uma novela, cara. A película também está muito ruim. Muito ruim. Esse outro ator que está fazendo aí também o marginal aí. O bandido, sei lá. Parece o Belo, né? Parece o Belo. Também não parece ser um bom ator, né? E assim, Elvis, você falou sobre emular o jeito das pessoas, né? De quem você vai interpretar. Nós assistimos Mussum e o Ailton Graça se garantiu como Mussum, né, cara? Exatamente, cara. Exatamente. Só nesses primeiros segundos aí já deu para perceber que não tem nada de Silvio Santos aí, né? Exatamente, cara. Olha o que acontece. Beleza. O Rodrigo Faro, ele não quis imitar o jeito do Silvio Santos falar. Pô, então já é um sinal que ele não é o ator. É adequado, né? É. Você tem que ter o timbre parecido. O ator para fazer o Silvio Santos tem que ter uma voz baritonal. O Rodrigo Faro é um tenor. Ele tem voz de tenor. Exato. Ele tem uma voz mais aguda. Então ele fala assim, não tem nada a ver com o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele fala mais grave. Tanto é que o cara, quando você vai imitar o Silvio Santos, tem aquele... Oi! É, oi! Oi! Não sei o quê. Olha o tom. O tom já é outro. Ele tem a voz daquele locutor antigo, cara. Exato. Uma voz baritonal, Tony. Uma voz de barítono. O pessoal fala na rádio, né? Voz de locutor. É a voz grave, cara. É a voz mais grave, exatamente. É a voz baritonal, como o Eves acabou de falar. Isso, abaritolado. Baritolado, baritonal, né? Você deixa lá fora. Segue as congociações pela rendição do sequestrador Fernando Dutra Pinto. Mas eu vou resolver e isso acaba hoje. O Brasil tá de olho nesse sequestro. A Eco ali, a Eco, é? O Brasil, no mundo inteiro. Caraca, Tony. É a Eco, arrumou emprego. Arrumou outro emprego aqui no Brasil. Caraca, parece a Eco mesmo. É a Eco, é. Conseguiu arrumar um emprego, saiu da Marvel. Tá tão engraçado hoje, seu filho da... Tony, eu não sei se esse sequestro foi verdade. Provavelmente deve ter sido verdade, né? Não, o sequestro foi verdade. Foi verdade e tal? Foi verdade. Mas a pessoa responsável era uma mulher? Não. Inclusive, numa live, a gente tava conversando e rolou esse assunto do Silvio Santos, né? A gente tava lá no Linhagem Geek. Salve pra galera do Linhagem Geek e toda a galera da Liga Nerdola. E os caras, conversando sobre o Silvio Santos, falaram que pesquisaram e essa mulher aí, ela foi inserida no filme, mas no caso, não tem essa personagem aí. Por que que ela foi inserida, Tony? Ah, a gente já sabe, né? A bendita da lacrate. Exatamente. Exatamente. Pra quê? Pra quê? Temos que colocar uma mulher representatividade. Não, mas o interessante é isso, né? Existe a liberdade poética, mas não é uma coisa que aconteceu na vida real. Exatamente, cara. Pra que tirar a pessoa responsável do caso, que teve uma pessoa responsável, e colocar uma pessoa fictícia? Coloca um parceiro fictício. É. Colocasse a pessoa que trabalhou e colocasse um parceiro. Podia colocar uma mulher. Isso aí é tranquilo. Isso aí é papai do céu, sabe o que faz, entendeu? Isso aí é cada um do seu, nossa religião, nossa particularidade. Paga nós, paga nós, que a gente ajuda. A gente ajuda nesses roteiros. É, e pelo trailer aí já deu pra perceber que ela vai ser uma das personagens principais. É como você disse, tá tudo errado, né? Mas, cara, muita estética de novela, velho. Novela peba. Novela peba. Novela peba mesmo. Novela ruim, né, cara? Cara, eu acho, Tony, que pode ter um problema nos nossos produtores, que eles pensam que o público brasileiro quer sempre ficar assistindo novela. A mesma coisa. Porque, pelo amor de Deus, com milhões e milhões que esse povo ganha, não saber colocar uma película de filme, Tony, pelo amor de Deus. Santana, acabe com ela. Ai! Mais uma vez, o roteiro pode ser bom, mas que a primeira impressão tá ruim, tá. Não, Tony, você vai fazer um filme do Silvio Santos e o Silvio Santos não tá nele? Não adianta, pô. Eu tô vendo o Heitor aí do Cravo e a Rosa. Só falta ter o momento. Dança, gatinho. Tô puxando aqui da mente quem é que esse cara tá parecendo. Eu tô puxando da mente. Eu vi, eu vi em algum lugar. Ele tá parecendo com o Emílio do Pânico, pô. Ah, vai dormir, porra! O Emílio do Pânico, é não, é uma pessoa, mas é outra, é outra. Acho que daqui pra terminar esse trailer aí eu lembro. Cara, ele tá muito parecido com o Emílio. Os caras fizeram chacota lá no Pânico. Tá, tá mesmo, isso tá mesmo. O Brasil tá de olho nesse sequestro. Tomada aérea bonita. O Brasil no mundo inteiro. O sequestro de Silvio Santos... Tá até a concorrência, tô falando de você. Tá aí. Você é um bom rapaz, Fernando, eu sei. Eu fiz pra você. Será que teve tudo isso, hein, cara? É televisão, bandido... Para aí, para aí! Pronto, eu sei. Tem o Kiko dançarino, os dois Kiko dançarinos. Os dois Kiko dançarinos. É o seu, o... Sim, cara. Parece demais. Parece, cara. Parece demais, cara. Tá muito parecido, velho. O Kiko dançarino. O Dão de Lugar, o tempo todo. O sequestrador manda e a polícia obedece. Olha lá. Você tá... Olha isso. A cara do Kiko dançarino. Parece demais. Na televisão, não. Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal. Ah, parei. Tem o protagonismo dela aí, velho. Ela tá querendo resolver. Ela vai ser... Isso aí é um plot clichê, né? É preterida porque ela é uma mulher. Quer ver? Será? Será? Isso é um plot clichê de filme de sequestro, de... É, que chega ali o comando e pede pra quem começou o caso sair fora. Vai vir a polícia especial e tudo mais. Mas se não descambar pro vitimismo dessa mulher, show. É. A lacração é menor. Mas já é lacração ter essa mulher aí neste papel, né? Galera, estou falando aqui partindo do pressuposto que a pessoa responsável não era uma mulher. É. Como a gente comentou aqui, ok? Se por acaso realmente for uma mulher, show de bola. É isso aí. Palavra é a única coisa que nós temos. Não! Agora aqui é o show, Fernando. E você faz baixo. Teve tudo isso aí, eu não lembro. Fernando! Fala com o mundo! Pela boca! Essa parte aí ficou massa. É, eu não lembro se teve tudo isso aí. Gabinete do governador. Quem está falando é Silvio Santos. Ele imitou um pouquinho agora. O que foi? Eu sou Eric. Eles pensam que é trote quando eu ligo. Foi muito bom esse finalzinho aí. É, então. O roteiro do filme pode ser legal. Os diálogos podem ser legais. A gente viu aí que tem aí umas sacadas inteligentes. Mas a primeira impressão do trailer, principalmente na parte estética, está horrível. 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 Galera, o maior canal de nerd do mundo, o Ei Nerd, né? O Peter, lá no X, falou o seguinte, desculpe quem gostou, mas isso está ruim demais. Pura vergonha alheia. Uma merda indescritível. Cara, não tem o que dizer, né? Não tem o que dizer. Não tem nem o que complementar aí, Elves. Mas, Tony, é o que a gente falou. Beleza, o filme pode ser interessante, pode ter um roteiro bom. Esse finalzinho aqui, as cenas foram legais. Teve esse gancho final com uma piada com um punch interessante. Mas o Silvio Santos não está aí. Não está. Cara, nerdola é assim. Eu queria ver o Silvio Santos. Uma pessoa parecida. Sabe quem parece com o Silvio Santos? Celso Portioli. Bem mais. Celso Portioli parece com o Silvio Santos. A voz dele tem o mesmo tom. Ele fisicamente parece. A gente sempre fala aqui, físico de rolo é importante. E o Rodrigo Faro não tem um físico de rolo para fazer o Silvio Santos. Sabe o que eu estou pensando, Elves? Estou lembrando do Bob Marley. Gente, a gente assistiu o Bob Marley e uma das coisas que a gente mais reclamou foi que o Bob Marley não está ali. Estava mais para o Lenny Kravitz. Isso. O ator se esforçou para caramba, mas ele não conseguiu trazer o Bob Marley, cara. Como eu vejo que o Rodrigo Faro está se esforçando. Ele até tenta imitar o trejeito do Silvio Santos. Por quê? Porque a voz não chega. Tony e eu somos tenores. A gente não consegue chegar em determinados tons. Da mesma forma que o Rodrigo Faro. Então, para você fazer uma voz mais grave, não exige apenas técnica. Você precisa conseguir naturalmente. Olha o Wendell Bezerra, por exemplo. Ele falou, cara, eu nunca acreditei na minha vida que eu poderia fazer o Batman. Porque o Batman geralmente foi dublado por atores com vozes graves. E ele não tem voz grave. Isso. Aí ele fez uma maneira lá. Ele falou meio assim e tal. Eu sou, né? Ele usou não só o grave, mas um pouco da roquidão, do soproso na voz. Para trazer essa interpretação do Robert Pattinson. E ele só conseguiu dublar o Batman porque era o Robert Pattinson que já era um ator que ele dublava, né? Eu sinto muito. Eu espero, principalmente, que eles melhorem na parte estética, na película do filme. O trailer... Maquiagem, né? Maquiagem está muito ruim também. Eu não sei. Não sei se ainda tem condições de melhorar alguma coisa. Pelo menos na película ainda dá você digitalmente mexer ali, Elvis. A película, a estética do filme está muito ruim, principalmente relacionada à película. Está parecendo uma novelinha, entendeu? Novelinha, exatamente. Acredito que não dá mais tempo de mudar maquiagem, Elvis. Eu acredito que não dá mais tempo. E dinheiro tem, Tony. Olha o tanto de gente ali, ó. Olha o tanto ali, ó. Tem até a Paramount no meio. É, a Ancine está ali, né? Como sempre. Qual produção da Paramount? Tem imagem e filmes como distribuição. Você tem patrocínios vários aí. Ancine, como você falou. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo. Está vendo? Então, você tem muita grana no meio. Muita grana no meio. Como o Peter falou, isso é vergonha alheia. Porque dinheiro tem, profissionais de qualidade tem. Você poderia ter trazido um outro Silvio Santos, tá? Nada contra o Rodrigo Faro. Acho ele um cara super gente boa. É um apresentador de TV de sucesso. Não precisa pagar esse mico. Eu... Dança, gatinho. Dança. É. Mas a gente vai assistir, né? A gente vai assistir. Afinal, esse é o nosso trabalho. Deixa o seu comentário aí, meu querido Herói. O que você achou desse trailer? Não esquece que ficou passando durante o vídeo. A lembrança de que você pode ganhar dinheiro pela internet com o Tom Dimas. Aqui, ó. O WhatsApp dele está aí no comentário fixado. Te esperando. Que tal ganhar de R$100 a R$300 todo dia? É. E no final do mês, você juntar aí, meu amigo, um dinheiro para você poder pagar os seus boletos. Tom Dimas, aqui no comentário fixado. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo, né? E não esquece. Você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.